O Sítio do Presidente Lula Poesia escrita pelo professor Edjardias de Vasconcelos Lula uma vez pobre, sempre pobre, até mesmo nas escolhas O presidente ganha tudo das empreiteiras Porque você quis comprar um sítio mania de pobre Se bem que aquele sítio em Minas Gerais seria um lote Entretanto deveria comprar uma fazenda em Mato Grosso do Sul Lula sempre querendo ser pobre Deveria comprar um apartamento em Paris Frequentar ciclos culturais Você Lula deveria entender que o povo brasileiro Tem complexo de pobre Se tivesse comprado um apartamento em Paris O povo iria ter por você A mais profunda admiração Mas foi comprar um apartamento em uma cidade operária Hoje todo mundo acha que você é ladrão Lula, por que não comprou um apartamento em Moema? Tanta gente compra tudo em lugares bonitos De alto padrão E você vai comprar um apartamento Em uma cidade operária O povo fica com ódio de você Pela sua humildade Um apartamento em bairro pobre De uma cidade operária Um sítio em lugar relativamente simples Tanta gente pobre Tem sítio em Atibaia Por que comprar um sítio em um lugar pobre? Deveria comprar uma fazenda Plantar soja Criar bois Lula, você poderá ser preso Por esse sítio Por um suposto apartamento feio Em uma praia que nem operário Quer frequentar Se fosse você Compraria um apartamento em Moema Outro em Paris Em lugar do sítio Uma bela fazenda Você poderia ser admirado Lula Continua tendo mentalidade de pobre Como ninguém gosta de pobre Poderá ficar sozinho Abandonado em suas escolhas Humildes Se tiver outra opção Em outra reencarnação Aprenda com as suas experiências Tristes Jamais compra um sítio Entretanto uma fazenda Não um apartamento de praia Porém um belo apartamento Em Paris Aprenda Lula Da próxima vez Não comporte como pobre Lula O povo é ignorante Motivo de não ser crítico Entretanto cínico Uma metáfora Do povo Que não aceita um presidente Ser Relativamente pobre Poesia escrita Pelo professor Ed Jardias Divas Consalos Quero E aí Obrigado.